Caros alunos, vamos falar da teoria da relatividade. Na realidade, nesta primeira aula, nós vamos falar de duas teorias, porque são duas teorias da relatividade. É claro que a gente quer, em primeiro lugar, destacar, mas acho que todo mundo sabe disso, a relevância das duas teorias. Depois falaremos dos antecedentes históricos, como isso começou, na verdade. E aí estamos falando da teoria da relatividade de Galileu. É claro que essa teoria da relatividade levou a um impasse na física, um impasse muito grande. E aí, como sair do impasse? Uma proposta foi a teoria do éter, mas depois Einstein nos propiciou a oportunidade de sair do impasse e formular uma nova teoria para o espaço-tempo. Finalmente, nós vamos falar, comentar um pouco sobre a teoria geral da relatividade. Mas é uma coisa muito introdutória. Mas é bom que o aluno saiba isso também. De forma que essa é a sequência desta aula. De forma, duas teorias da relatividade propostas por Einstein. A primeira é a teoria da relatividade restrita ou especial. E essa é que nós vamos estudar. Ela foi proposta nesse ano de 1905. A segunda, a teoria geral da relatividade, que é uma teoria da gravitação, Einstein propôs em 1915, em um intervalo de dez anos. Mas quero chamar a atenção para o fato de que o nosso objetivo nessa disciplina é tão somente a relatividade restrita. Ora, do que essas teorias tratam? Ou seja, vem a propósito do quê? Primeiramente, elas introduzem novas concepções sobre o espaço, sobre o tempo, sobre o efeito da matéria em relação à curvatura do espaço. Também, ao afetar a métrica ou a curvatura do espaço, nós temos uma nova geometria do espaço. E além de uma nova geometria do espaço, nós temos uma teoria da gravitação. Então, introduzimos a ideia do espaço-tempo quadridimensional e o efeito da massa em relação à estrutura do espaço-tempo. Na verdade, em relação à métrica do espaço-tempo. Estes aspectos é que nós vamos discutir. Duas teorias absolutamente revolucionárias. só que eu gostaria de chamar a atenção é para o fato de que Einstein não ganhou o prêmio Nobel por nenhuma dessas duas teorias. Na verdade, cada uma delas mereceria o prêmio Nobel. Einstein ganhou o prêmio Nobel por conta do efeito, da explicação do efeito fotoelétrico e a proposta do fóton. Claro que isso vale um prêmio Nobel. Só queria fazer esse comentário de natureza histórica. Vamos falar da teoria da relatividade especial ou restrita. Vou usar as duas palavras indistintamente. Olha só, as pessoas nunca se dão conta, mas a teoria da relatividade especial se preocupa com esse problema aqui. Dois referenciais cartesianos um em movimento relativo ao outro. É isso. Então, a questão é que a gente precisa encarar ao que se dedica a teoria da relatividade. Ela se dedica em primeiro lugar, descobrir como as coordenadas de um ponto se relacionam às coordenadas desse mesmo ponto, mas analisado do ponto de vista do ponto de vista do outro referencial. Vamos assistir então essa pequena animação aqui. Vamos lá. Muito bem. A teoria especial ou restrita não é relevante no dia a dia. Por isso que demorou tanto. Não é. Ela só é relevante para aqueles fenômenos para os quais veja bem a velocidade dos dois referenciais e seja próxima da velocidade da luz. Partículas se movimentando com velocidade próxima da luz. Aí eu preciso de velocidade. Se não, não. Então a teoria da relatividade não muda nada em relação à queda dos objetos. Esquece. Não precisamos dela. Só para fenômenos relativísticos. Somos aqueles para os quais a velocidade é próxima da velocidade da luz. Um objeto se movimenta com velocidade da luz ou próximo da luz eu preciso da teoria da relatividade. Com velocidade da luz também, como é o caso do fóton. Muito bem. A teoria da relatividade restrita é comprovada todo dia milhões de vezes. Mais onde? Em laboratórios como o LHC onde nós temos aqui um laboratório onde as partículas percorrem cerca de 26 quilômetros aqui canalizadas de tal maneira que se movimentem numa órbita praticamente circular e que colidem. Esses processos todos são descritos pela teoria da relatividade porque essas partículas o próton o antipróton por exemplo são aceleradas à velocidade próximas da velocidade da luz. Aí nós utilizamos a descrição relativística da teoria de Einstein. Como ocorrem milhões de colisões a teoria é verificada milhões de vezes ao dia. Muito bem isso é uma comprovação experimental da teoria. Agora a teoria geral já é um pouco diferente. É a ideia de que a massa afeta a estrutura do espaço-tempo. Introduz aqui uma curvatura. É como se a gente tivesse um colchão e repentinamente uma depressão no colchão. É boa essa imagem. A Terra já altera o espaço-tempo o espaço. A Lua por exemplo já altera muito pouco. Então ela é relevante para massas de objetos maiores do que a massa solar. Uma massa solar. Várias massas solares passam a ser mais importantes ainda. Então só para objetos de grande massa você consegue detetar esses efeitos previstos pela teoria da eratividade. Uma comprovação experimental veio logo depois da formulação de Einstein. O fato de que a luz sofre um desvio quando ela passa próxima de um objeto dotado de grande massa como o Sol. então se tem impressão que ela vem desse ponto mas na realidade ela vem desse ponto. A luz se curva ao passar não é bem assim formando uma quina mas é realmente o desvio da luz ao passar por objetos de grande massa. Essa é uma primeira comprovação. Uma outra diz respeito a órbita de Mercúrio. Sem a teoria da relatividade a órbita de Mercúrio seria uma elipse mais fechada. No entanto com a teoria da relatividade ela introduz uma precessão do periélio. A curva não é fechada. Acaba não sendo fechada. A trajetória portanto de Mercúrio onde esse efeito é bastante acentuado porque está mais próximo do Sol. Claro, o efeito acaba se tornando maior. Ou previsão de buracos negros. Hoje em dia a gente advoga a ideia de que no núcleo de cada galáxia você tem um buraco negro. Mudou muito. Hoje em dia buracos negros são a nova sensação e buracos negros são previstos pela teoria geral da relatividade. Esse é mais um exemplo de comprovação experimental da teoria da relatividade. O buraco negro é tal que a força gravitacional é tão grande e curva tanto espaço que o fóton não sai do buraco negro. Por isso tem esse nome buraco negro. E existe muitos. Olha só uma previsão de Einstein que demorou 100 anos para se descobrir. São as ondas gravitacionais. Uma sensação de poucos anos na realidade atrás onde a colisão de dois buracos negros provocam uma alteração na estrutura do espaço-tempo e que se propaga. São as ondas gravitacionais. Perturbações, grandes perturbações na densidade quando você tem dois buracos negros. Então, a teoria da relatividade ela introduz novas concepções sobre espaço-tempo e uma nova forma de energia é igual a mc². Ela introduz uma nova teoria da gravitação. ela é relevante na astronomia, a teoria geral. Ela é relevante na astrofísica, buracos negros, colapso gravitacional e assim por diante. Então, estamos diante de teorias revolucionárias. Vamos ao próximo tópico que são os antecedentes históricos. A gente pode dizer que a teoria da relatividade restrita começou com Galileu, que se preocupava com esse aspecto que eu mencionava antes. É a questão da equivalência de dois referenciais, hoje denominados referenciais inerciais. Galileu percebeu que não existe um movimento absoluto. Ou seja, não há como você realizar experiências num referencial e num outro referencial que se move em relação a ele de tal forma que você possa estabelecer que esse está em repouso ou aquele está em repouso. Não há como estabelecer uma diferença clara entre dois diferenciais. A ideia de que não existe movimento absoluto. Aliás, você percebe isso quando você está dentro de um veículo e o veículo do lado se move e você pensa que é o seu que está se movimentando e coloca até mesmo o pé no freio. Porque é muito difícil distinguir quando você está em movimento e quando o outro está em movimento. Então, não existe um movimento absoluto. Essa foi uma grande percepção de Galileu na realidade. Então, se eu tenho dois sistemas em movimento, a questão é se eles são equivalentes e se são, em que sentido são equivalentes. Aqui, eu tenho uma animação na qual eu coloco o seguinte problema. Eu tenho, como a gente está vendo nessa animação, alguém dentro do tem, chuta uma bola, a bola se coloca em movimento. Qual é a velocidade da bola neste referencial dentro do tem e no referencial fora do treino? Ou seja, a questão é o que acontece num referencial como é percebido pelo outro referencial. Que grandezas físicas são ou se transformam de um referencial para o outro. Esse é o problema da teoria da relatividade. Tanto de Galileu quanto de Einstein. Claro, temos duas teorias da relatividade a rigor. Galileu estabeleceu um princípio da relatividade e que depois foi utilizado por Einstein de uma forma um pouco diferente. Mas, para corroborar essa ideia da relatividade galileu, Newton introduziu o conceito de tempo absoluto. Tempo absoluto. Ou seja, o tempo é uma grandeza invariante, qualquer que seja o referencial quando o medido vai dar o mesmo resultado. Essa é a ideia do tempo absoluto. Tempo sem qualquer ligação com algo externo a ele. É isso que Níngo dizia. Então, vamos lá, vamos reformular esses dois princípios. Se o movimento se dá ao longo do eixo X, as coordenadas se transformam de acordo com essas transformações aqui, conhecidas como transformações de galileu. Na verdade, transformações de galileu são essas três aqui, mas estamos admitindo que o tempo é o mesmo. Tempo medido nesse referencial e no outro referencial é o mesmo, t igual a t linha. É claro que eu posso também relacionar x linha com x ou x com x linha. Basta mudar o sinal. Então, essas são as transformações de galileu. E é curioso porque as velocidades e a aceleração são relacionadas de uma forma simples. A velocidade em um referencial é igual a v, que é a velocidade percebida no outro referencial, menos a velocidade de deslocamento de um referencial em relação ao outro. Mas a aceleração é a mesma, porque essa velocidade aqui é constante. Ou v igual a v linha mais v, mas a aceleração, a linha, ou a é igual a linha. Essas são as transformações de velocidade da aceleração, levando em contra, então, as transformações de galileu, transformações de coordenadas de galileu. Agora, vem a questão da covariança das equações. De acordo com o princípio da relatividade de galileu, isso é fundamental. As leis da mecânica expressas num dado referencial inercial serão expressas de forma idêntica. É a ideia da covariança. Tem a mesma forma em qualquer outro referencial inercial. Se eu escrever a segunda lei de Newton num referencial, eu escrevo assim. Se eu escrever a lei de Newton num outro referencial, tem a mesma forma. m vezes a linha é igual a f linha. É isto. Essa é a ideia da covariança. Então, a relatividade de galileu é baseada na ideia da covariança das equações quando considero referenciais inerciais. Muito bem. Vamos agora mudar de assunto. isto durou pouco mais de 200 anos, um pouco mais de 200 anos, até que surgiu a teoria de Maxwell, o eletromagnetismo de Maxwell. O eletromagnetismo de Maxwell levou a uma incompatibilidade entre a mecânica e o eletromagnetismo. Por quê? Por quê? Newton formulou as leis da mecânica e Maxwell formulou as leis do eletromagnetismo. Qual é a incompatibilidade? As leis de Newton são invariantes por uma transformação de galileu. é isto. Prestem atenção nisso. Eis que veio Maxwell e vamos olhar só para essas equações aqui. Escreveu, Maxwell escreveu as equações do eletromagnetismo, quatro equações, envolvendo operadores diferenciais de campo, divergente, rotacional e assim por diante. Maxwell. E também previu a existência de ondas eletromagnéticas. Maxwell ficou famosíssimo por conta disso. Mas tem um problema aqui, tem um problema. É que estas equações aqui não são invariantes. não são invariantes por uma transformação de galileu. Agora, e agora? Como é que a gente faz? E é tudo tão bem até Maxwell. como a gente percebe isso, por exemplo, a equação da continuidade. Se eu fizer uma transformação de galileu, ela adquire esta forma aqui, esta forma aqui. Ela não é invariante. Não é invariante. Isso representou um grande problema, porque sempre se acreditou que referenciais inerciais seriam equivalentes. isso. Mas, levando em conta o princípio da relatividade de galileu, não são equivalentes. As equações num referencial têm uma forma e no outro tem outra. Complicou. Agora, sim, complicou para física. Aí, surgiu um indivíduo, porque isso é importante, porque a gente vai estudar em seguida. muito famoso também, Lorentz. A gente vai falar muito de Lorentz. Daqui a pouco, transformações de Lorentz e assim por diante. O Lorentz também faz parte da história, sim, da teoria da relatividade. Porque o Lorentz se deu ao trabalho, nós não vamos fazer isso agora, porque envolve muito tempo, mas isso vai estar na apostila. Ele descobriu, mas por outras vias. O problema dele era a questão da causalidade, ou seja, se eu tenho uma partícula em movimento uniforme, então, como é que eu escrevo o potencial aqui, levando em conta o retardo, o problema do potencial retardado. O fato é que ele fez um monte de contas para descobrir como é que eu escrevo o potencial nesse referencial em relação ao potencial nesse outro referencial aqui. Nesse outro referencial. E é curioso, ele acabou chegando a uma conclusão surpreendente. Surpreendente. Ele descobriu o seguinte, as equações de Maxwell elas não são invariantes pelas transformações de Galileu, mas olha só, elas são invariantes por essas transformações aqui. y' igual a y, z' igual a z, mas t' é igual a 1 sobre o retiro quadrado u agora é a velocidade relativa dos dois referenciais. Um, velocidade relativa de um referencial em relação ao outro, u. u é essa velocidade aqui, de uma em relação ao outro, u. Então, Lorentz fez uma descoberta curiosíssima. As equações de Maxwell são invariantes por estas transformações e que ficaram conhecidas, é claro, por transformações de Lorentz. Foi um exercício que ele fez, analisando potenciais de uma partícula que se move em movimento uniforme. as contas dão um pouco de trabalho, mas ele se deu o trabalho de fazer essas contas e fez direitinho e verificou isso. E, de fato, é curioso porque as equações do eletromagnetismo são invariantes por estas transformações aqui. Mas as de Newton não, as de Newton não. Peraí, mas quem está certo nessa história, né? Vamos lá, vamos lá. Mas Lorentz descobriu essas transformações. Foi um espanto. Logo, se propôs e Maxwell aceitou isso. Que, como não satisfazia o princípio da relatividade de Galileu, logo, essas equações valeriam para um referencial. Que referencial seria esse? o hétero. Essa ideia do hétero é antiquíssima. É antiquíssima. Desde os tempos de Aristóteles. Um meio que permeia todo o universo. Essa ideia. E, hoje em dia, essas ideias voltaram ainda, ainda. A ideia do hétero. Estamos imersos nesse meio. O hétero. Não é o vácuo, não. É o hétero. Muito bem. Até Maxwell acreditou nessa ideia. Mas, se o hétero existisse, deveria haver um meio de saber, por exemplo, a nossa velocidade em relação ao hétero. Veja, em relação ao hétero, que está aqui em amarelo, numa certa época, a velocidade nossa é para cá, na outra época, a velocidade v seria para lá. E, consequentemente, deveria haver um meio de a gente determinar a nossa velocidade em relação ao hétero. Passamos a acreditar no hétero. Dois cientistas, hoje, nós falamos da experiência de Michael Sumorley em homenagem aos dois, procuraram fazer uma experiência usando um interferômetro, como interferômetro de Maxwell Morley. Você tem uma fonte de luz, passa por um separador de feixes, um feixe vai para cá, volta e vai para lá, o outro vai para cá, vai para cá e vem para cá, e agora eles produzem uma interferência por conta da diferença de caminhos óticos. As contas estão feitas ali, e o fato é que eles esperavam um deslocamento, um deslocamento das franjas de interferência. A gente vai assistir um vídeo agora para a gente entender isso um pouco melhor. Ora, a experiência de Microsoft Morley, na realidade, ela levaria dois resultados, qualquer que fosse ele. Haveria o éter, nós determinaríamos a velocidade em relação ao éter ou não. E eles perceberam que não houve deslocamento das franjas e, consequentemente, não existe o éter. É uma experiência histórica, não existe o éter. E agora? E agora? Qual é a solução? Bom, a solução é o que a gente vai estudar agora, é claro. Isso é uma introdução, não é? A teoria da relatividade restrita. É uma solução que, no fundo, no fundo, leva a um resultado surpreendente. É que, de fato, a solução é tal que as equações de Maxwell, elas permanecem inalteradas, elas permanecem, de fato, inalteradas. Esse é o primeiro resultado. E conclui também que são válidas aquelas transformações adivinhadas, sugeridas por Lorentz. Introduz uma nova mecânica, porque agora a mecânica newtoniana tem que ser modificada, porque tudo muda, tudo muda. Então, temos uma nova mecânica. Essa teoria da relatividade é o que nós vamos estudar ao longo desta disciplina. Hoje, eu gostaria, a título de completeza, falar um pouquinho, uma introdução à teoria geral da relatividade. é claro que não há tempo para a gente falar sobre isso, nessa disciplina, também nem é esse o objetivo. Mas a ideia da teoria da relatividade é como consta aqui, nessa figura. Grosso modo, o que se descobre é que a presença da matéria ela introduz uma deformação no espaço. A gente pode pensar no espaço, mas é claro que a teoria da relatividade, na verdade, ela é uma teoria para chamar a atenção para uma deformação no espaço-tempo, que não é só o espaço que é deformado na teoria da relatividade, é o espaço-tempo que é deformado. mas, de qualquer maneira, essa é a ideia que isso introduz novas geometrias, aliás, as novas geometrias não foram introduzidas de forma alguma por Einstein. Antes dele, Riemann, por exemplo, já falava nisso, o Gauss, tem as curvaturas de Gauss, já falavam nisso. Então, a ideia é o seguinte, a matéria provoca uma espécie de encurvamento, deformação do espaço. Agora, a história da teoria da relatividade começa com Euclides, cerca de 100 anos antes de Cristo. Ele escreveu uma grande obra, 13 volumes, e um número grande, esses volumes são conhecidos como os elementos, elementos apenas, ou elementos de Euclides. E era baseado numa formulação na qual se introduzia teoremas, postulados, e assim por diante, e a partir dos postulados, deduções, isso aqui, por exemplo, é o livro 3. Claro que está ilustrado a cores, mas de qualquer maneira, nesse livro, ele enunciou um postulado conhecido como o quinto postulado, quinto postulado, ou o postulado das paralelas. Existem várias formas de formular este quinto postulado. Uma primeira delas é essa, de acordo com essa figura aqui. Se o segmento de uma linha, essa linha aqui, interceptar duas outras linhas, esta e esta, formando ângulos internos, alfa e beta, que somados, são menores do que dois ângulos retos, 180 graus, então as duas linhas, quando estendidas, indefinidamente, se encontrarão no lado em que a soma dos ângulos for menor do que dois ângulos retos. É um postulado, postulado. Nossa, discutir esse postulado, mais de dois mil anos discutindo esse postulado, se ele seria necessário mesmo, ou se haveria outras geometrias, outras geometrias. Dois mil anos. Eita, postulado que deu dor de cabeça para os matemáticos, né? Terrível isso. Até que, claro, Gauss e Riemann descobriram outras geometrias, geometrias não-euclidianas. A geometria euclidiana é também conhecida como teoria dos espaços planos, né? Num espaço plano, a soma dos ângulos internos de um triângulo, sempre, qualquer triângulo, é 180 graus. Essa é uma outra forma de enunciar o quinto postulado, equivalente a isso, né? Agora, nós vamos falar de novas geometrias. e aí o conceito das geometrias não-euclidianas e de espaços curvos são dois conceitos. Primeiro, a métrica do espaço, agora estamos falando da geometria do espaço, o conceito de distância entre dois pontos que diferem entre si por coordenadas que são infinitesimais, né? E também o conceito de curvatura, mais a curvatura são derivadas, derivadas da métrica. Mas são dois conceitos, né? O conceito que é mais fundamental que a métrica e o conceito de curvatura. Veja, agora estamos falando de novas geometrias, né? por exemplo, nessa geometria aqui, a soma dos ângulos internos é maior do que 180 graus. Esta aqui é menor, e esta aqui é o espaço plano. Então, agora nós estamos falando de espaços com curvatura positiva, com curvatura negativa, com curvatura zero, nula, como é o caso da geometria euclidiana. De forma que geometria euclidiana é, a rigor, aquela geometria para a qual valem todos os postulados de Euclides, mas nem sempre as somas dos ângulos de um triângulo são iguais a 180 graus. só na geometria euclidiana, né? Bom, aqui, agora, para a gente começar falando de espaço, a gente tem que falar do conceito de elemento de comprimento. Quando eu vario as coordenadas generalizadas de uma quantidade de que a variação do elemento de comprimento ds. que se escreve em termos de uma grandeza física conhecida como métrica. E aqui eu estou escrevendo o elemento de comprimento em termos de coordenadas generalizadas, né? De forma de coordenadas generalizadas dependem de x, y, z, etc, etc. O fato é o seguinte, é que um espaço é dito plano, plano, se esse elemento de comprimento for tal que eu consiga encontrar coordenadas x, y, z de tal maneira a que esse elemento de comprimento nessas coordenadas x, y, z possam ser escritas sob essa forma. Se não for, o espaço é curvo. Se não for, o espaço é curvo. Essa, então, é a distinção entre espaços planos e espaços curvos. Muito bem, a geometria euclidiana é aquela para a qual valem todos os princípios, inclusive aquele postulado, o quinto postulado de Euclides. Muito bem, então, esses espaços que recaem nesse caso são espaços que nós chamamos espaços planos. Por exemplo, se você estiver na superfície de uma esfera, um elemento de comprimento qualquer aqui ao longo da esfera, ds, ele vai ser escrito sob essa forma aqui envolvendo os ângulos teta e fi. Mas você nunca vai encontrar coordenadas x e y de tal maneira que ds² é igual a dx² mais y². Ou seja, na superfície de uma esfera nós temos aqui uma geometria tal que é uma geometria não plana. Esse espaço aqui é um espaço portanto curvo. então o conceito fundamental tensor métrico em quatro dimensões esse mi aqui vai variar de acordo com a teoria da relatividade de 1 a 4 mi também variando de 1 a 4 agora estamos falando da curvatura do espaço tempo na teoria da relatividade agora estamos falando de uma métrica de uma métrica onde essas coordenadas generalizadas então são coordenadas variando de 1 até 4 no caso da teoria da relatividade e agora o problema são as transformações gerais de coordenadas eu passo de um conjunto de coordenadas para um outro conjunto de coordenadas mas agora as transformações são as mais gerais possíveis e é por isso que a teoria recebe a nome de teoria geral da relatividade é claro que para cada tipo de coordenada você vai ter um tensor métrico para cada tipo de coordenada e a equação fundamental é a equação de Einstein que relaciona o tensor métrico o tensor de curvatura o tensor de curvatura R com vamos esquecer por enquanto esse termo com um termo que é um tensor de momento de energia ou seja essa equação afirma o seguinte se eu tenho aqui matéria matéria então a matéria leva a uma curvatura do espaço leva a uma curvatura do espaço o problema da equação de Einstein de resolver a equação de Einstein é o de determinar não o tensor porque o tensor está aqui de determinar a métrica então a teoria de Einstein é uma teoria que escreve equações com o objetivo de determinar a métrica e essa então a equação fundamental da teoria geral da relatividade ela é a teoria geral uma teoria da gravitação por conta desse princípio que não há diferença entre um objeto estar sujeito a um campo gravitacional ou estar acelerado ou estar acelerado ou seja uma transformação geral de coordenadas e essa teoria então é uma teoria revolucionária e a gente entende o curvamento de um raio luminoso porque é assim que ele é visto por um referencial acelerado mas de qualquer maneira uma teoria que a gente não vai discutir mas que leva na verdade a novas concepções do espaço-tempo introduz agora a ideia de novas geometrias para o espaço novas geometrias para o espaço-tempo essa última é a grande contribuição de Einstein porque novas geometrias para o espaço muitos trabalharam nesse tema impulsionados pela sugestão de Euclides de um postulado que foi na verdade o motivador de pesquisas envolvendo a estrutura do espaço e depois Einstein a estrutura do espaço-tempo de um postulado